Segundo dados do Boletim Estatístico da Previdência Social, Alagoas tem o segundo maior tempo médio do Brasil para concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os alagoanos esperam, em média, 99 dias para receber uma resposta quando o prazo legal é de, no máximo, 45 dias. O maior tempo de espera em todo o Brasil é registrado no estado do Tocantins, com 100 dias de espera, apenas um dia a mais do que Alagoas. Ainda segundo o órgão, atualmente, 45.997 alagoanos estão na fila do INSS para aprovação do benefício. O valor médio do benefício pago ao alagoano é de R$ 1.671,18 na área urbana e de R$ 1.195,57 na zona rural. Tchau!